É com um mordão aí Obrigado 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 Não vou dar importância O que já passou Você quer ficar sozinha, eu vou Procurar alguém que me dê carinho E que não me deixe pra lá tão sozinho Como você deixou Às vezes fica difícil esquecer alguém Veja esse amor que te fez tão bem Mas você deixou mais fácil pra mim Só me ignorando, agindo assim E liga pra mim se eu vou sofrer Não vai se importar se algo acontecer Me deixa machucado o coração Mas eu aprendi a minha lição Não vou mais entregar minha paixão Pra quem não sabe o que é amar Eu quero ver você se virar Pra encontrar alguém que vai te amar O que eu te dei Abre o meu coração Pra quem não sabe o que é amar Quero ver o que você vai fazer Pra arrumar alguém que vai querer Te aguentar como eu já fiz Te dou boa sorte Que seja infeliz Agora tô livre pra amar outra vez Eu vou procurar alguém que me dê carinho E quem não deixe pra lá tão sozinho Como você deixou A felicidade O que eu te dei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL